Desce, 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 des Ela faz horror com a xereca dela Ela faz horror com a xereca dela Não tem pena na piriquita, pede com o Zé Não tem pena na piriquita, pede com o Zé Ela faz horror com a xereca Ela faz horror com a xereca dela Ela faz horror com a xereca dela Desce, 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 desce Ela é o chefe, ela é o chefe Vou no tal do deslizo, desço eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de debaixado Vou no tal do deslizo, desço eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de debaixado Ela, filha, faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Não tem pena na piriquita, bebe com você até Não tem pena na piriquita, bebe com você até Ela fila faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Ela fila faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela